Exilados por Amor, parte 2, capítulo 13. Nitetes chegou à pequena propriedade da família e foi diretamente para a casa à procura do pai. Pegou com cuidado o pequeno frasco que o irmão lhe dera e, embrulhando-o em um tecido de linho puro, levou-o junto ao peito até Tanutamon. Deixara, uma amiga da família, ex-escrava, tomando conta dos irmãos mais velhos e do pai, pois todos haviam sido contrários a que ela pedisse ajuda a Minhotep. Ao entrar em casa, cruzou com Raquel, que preparava a refeição. Buscando alguma esperança nos olhos da amiga, Nitetes perguntou, Como ele está, Raquel? Alguma melhora? Limpando as mãos para chegar-se mais a Nitetes, ela respondeu, Por infelicidade, está absolutamente igual a quando você partiu dois dias atrás. E você traz boas notícias? A Minhotep virá em breve ver Tanutamon? Como foi o encontro com ele, Nitetes? A jovem sentou-se e suspirou fundo, desenrolando lentamente o precioso pacote que trazia nas mãos. Quando tinha o frasco, todo à vista disse, Trouxe este remédio que a Minhotep preparou. Ele não pôde vir, embora eu tenha insistido muito. Eu sabia, Nitetes, seus irmãos tinham razão. A viagem foi em vão. Eu pensei que pudesse convencê-lo a me acompanhar. Sei que a Minhotep ama nosso pai. Só que agora ele é poderoso demais, ocupado demais para dar atenção às questões domésticas, não é verdade? Não é bem assim, Raquel. Realmente ele tornou-se alguém muito importante. Ontem o faraó o nomeou ministro-chefe do Egisto. Ministro-chefe? Sim, a mais alta posição depois do faraó. Agora é que ele não virá mesmo. Ele prometeu que virá, Raquel. Pediu-me apenas alguns dias para se adaptar à nova posição e então virá. Ele fez um remédio para o pai. Isso não prova seu interesse? A jovem argumentava com os olhos marejados, a ponto de desabar em pranto. Raquel abraçou-a com ternura. Meiga, Nitetes, não fique assim. Quem sabe eu e seus irmãos não estamos enganados? Quem sabe se não está mesmo certa e ele virá em breve tratar seu pai? Vamos esperar que isso aconteça. Nitetes esboçou o ligeiro sorriso e falou, levantando-se. Com certeza ele virá. Agora quero ver meu pai. Apertando o frasco nas mãos, Nitetes caminhou até o quarto onde Tanutamun repousava. Abriu a fina cortina que circundava o leito do pai e se aproximou dele, que ao vê-la fez um esforço para sentar-se. Nitetes, minha filha, que bom que voltou. Venha cá, dê-me um abraço. Sinto muito sua falta, minha doce Nitetes. Correndo e enlaçando-se nos braços do pai, ela disse, Também senti sua falta, mas foram somente dois dias, papai. Fiz uma boa viagem e olha o que trouxe, um remédio que a Meio Tepe preparou especialmente para você. Com cuidado para evitar nova crise de tosse, Tanutamun ajeitou-se para abraçar melhor a filha. Ainda enlaçando-a ela, olhou para o remédio e perguntou, Como está seu irmão, Nitetes? Ele está bem, papai. Continua bonito? Mais lindo do que nunca. Que bom! Eu sabia que seria um homem muito bonito. Prolongado silêncio se fez entre eles. Foi Nitetes que o quebrou. Vamos, papai, tome o remédio agora mesmo. Precisa ficar bom logo. Temos muito trabalho e meus irmãos não conseguem fazer nada sem você. Tanutamun sorriu, fixando o olhar na bela jovem que lhe oferecia o remédio. Observou atentamente os traços suaves de Nitetes, lembrando-se da esposa, Bintianate. A filha não se parecia exatamente com ela, mas tinha o mesmo olhar cheio de bondade e os mesmos gestos carinhosos. Os longos cabelos lisos e negros lhe desciam pelos ombros, enfeitando-lhe o rosto, que a quase ausência de ornamentos no colo delicado tornava cada dia mais admirável. Ele sentiu imensa ternura pela filha. Ela encher aquela casa de luz e de amor. Jamais conhecer alguém como ela. Nitetes era especial. Parecia compreender cada um ao seu redor e buscava incessantemente a harmonia e o bem-estar de todos. Não só da família, como dos amigos e até daqueles que nem conhecia. Fora Nitetes que lutara pela libertação de Raquel. Fizera muitas viagens para convencer o irmão a lhe dar a liberdade. Aminhotep trouxera Raquel ainda jovem para servir na casa dos pais. Fora sua última visita à família. Já fazia mais de seis anos. A princípio, ele relutara, pois não admitia libertar qualquer escravo. Mas Nitetes tinha seu jeito peculiar e acabara convencendo o irmão. Uma vez livre, ao invés de retornar à Palestina, Raquel preferiu continuar com eles no Egito. Os irmãos mais velhos não compreendiam Nitetes. Apesar da distância e da diferença de Aminhotep para com a família, era ele quem a entendia melhor. Tanutamon estava absorto em seus pensamentos quando sentiu a filha tocar-lhe o ombro. Vamos, papai. Tome o remédio. Vai lhe fazer bem. Sem responder, ele obedeceu e deitou-se de novo. Sinto-me cansado. Descanse. Eu não deveria ter deixado que se levantasse e se movimentasse. Precisa repousar. Ela já ia saindo quando o pai a chamou. Filha, o que é? Obrigado por ter ido até seu irmão. Saiba que aprecio muito seus esforços. Ela interrompeu, colocando o dedo em seus lábios e pediu. Não faça mais nenhum esforço, pai. Precisa descansar. Deite-se, vamos? Ajudando-o a se acomodar, ela finalizou. Agora durma, descanse. Sei que em breve estará muito melhor. Tanutamun fechou os olhos e balançou a cabeça concordando. A jovem saiu do quarto e, ao ver-se longe do pai no jardim da casa, caiu em pranto doloroso. Raquel a viu, correndo ao seu encontro, perguntou. O que foi, Nitetes? O que houve? Ele está piorando, Raquel. Posso sentir. Não, acho que está do mesmo jeito. Nem melhor, nem pior. Está piorando. Sinto suas forças vitais diminuindo. Suas o quê? Forças vitais. O que é isso? As forças que fazem com que vivamos. Essas forças estão acabando. Por alguma razão, ele vai nos deixando aos poucos. Limpando as lágrimas que insistiam em banhar-lhe a face, ela continuou. O remédio não vai resolver nada. Eu sinto isso. Não fale assim. Tem de haver alguma esperança. Vou pedir ao meu Deus por seu pai. Meu Deus é poderoso e forte. Ele vai ajudá-lo. O chefe de todos os seus deuses? Não, Nitetes. O único Deus que existe. O único Deus? Sim. Você sabe que meu povo acredita em Jeová, que é o único verdadeiro Deus. Você já me falou dele. E sabe de uma coisa, Raquel? Eu acredito nisso. Que só existe um Deus dono de tudo, criador de tudo. É mesmo? Sei que só existe um Deus que cuida de todos nós. Portanto, seu Deus deve ser o mesmo que cuida do meu povo. Surpreza e sem saber o que responder, Raquel disse. Então, vamos pedir ao Deus verdadeiro por seu pai. Ele vai nos escutar. As duas se ajoelharam ali mesmo, no meio do jardim, e Raquel elevou-se ao céu sentida a prece. Ela não compreendia bem seus sentimentos, mas gostava demais de Nitetes e de seu pai. Quando se vira livre do cativeiro em que vivera nos últimos quinze anos, não tivera coragem para deixá-los. Algo aprendia eles. Ainda estavam de joelhos quando os três irmãos de Nitetes, Iuseneb, Inene e Keni chegaram ruidosos. Ouvindo-os, Raquel se levantou depressa, seguida por Nitetes. Mas eles perceberam sua rápida movimentação e foi Iuseneb, o mais velho, quem perguntou. O que as duas faziam? Orávamos ao Deus Todo-Poderoso, respondeu Nitetes sem hesitar. Deus Todo-Poderoso? Sei. Pedia que seu irmãozinho querido voltasse para casa? Não. Pedíamos pela saúde de nosso pai. Desista, Nitetes. Ele não vai melhorar. Está velho demais. A hora de cruzar o grande vale está chegando. Ele irá juntar-se em breve aos nossos ancestrais. Não há o que ser feito. Fale assim. Não foi o que lhe disse o velho e bom Amenhotep? Não. Ele virá logo ver nosso pai. Deu-me até um remédio para ajudá-lo enquanto ele não chega. Como você é tola, Nitetes, Amenhotep não virá. Recebemos notícias de que ele foi escolhido pelo faraó para ser o ministro-chefe. Tem ideia do poder e da influência que estão agora depositados nas mãos de Amenhotep? Ele não virá. Tem muitas coisas para fazer, muito para cuidar. Tem o Egito em suas mãos. Acha que irá se preocupar com o velho pai moribundo? Você não tem coração, Iuseneb. Ele não virá porque não se importa com ninguém além dele próprio. Foi isso que quis desde o princípio. Está agora onde sempre desejou estar. Não ama ninguém, a não ser ele mesmo. É ele que não tem coração e não eu. Mas parece que isso você não enxerga. Nunca quis enxergar. Vive preocupada com o irmãozinho Amenhotep. Nitetes afastou-se correndo dos irmãos na direção da plantação, à beira do nilo. Raquel fitou e o Zeneb censurou. Por que fazer isso com ela? É apenas uma criança. Erguendo a cabeça e medindo Raquel de alto a baixo, ele entrou na casa sem dizer nada.